Hello amigas, tudo bem? Vamos começar a nossa semana de looks reais da semana, looks que eu vou usar no meu dia a dia Espero muito que esse vídeo ajude vocês a se inspirarem aí também no dia a dia de vocês, que dê ideias, maneiras de como vocês usarem alguma peça que de repente vocês tem dúvida E às vezes até acha que não fica muito bom, né? Mas esse tipo de vídeo eu gosto muito de gravar porque às vezes até eu me surpreendo, gente Porque tem dias que eu não tô, olha, geralmente nos dias que eu tô mais sem criatividade eu consegui os melhores looks e aí vocês vão ver Eu sempre falo, hoje eu tava sem criatividade, mas deu certo E é isso, e eu já tô aqui com o primeiro lookinho, vou mostrar pra vocês e que a gente tem aí uma semana muito criativa de looks Que esses looks inspirem a mim e a vocês também Pra hoje eu ia sair com um look totalmente diferente, porém com jeans Só que aí estou aqui me arrumando, gente, de repente toco o interfone, chegou esta sapatilha aqui da Anacapri que eu tava esperando Eu comprei no site da Zezemol e eu não fico esperando ocasião especial pra usar roupa nova, coisa nova não, gente Eu falei, opa, é hoje que eu vou usar esta sapatilha, ó, ela é bem diferentona assim, sabe? É uma mistura de prata com dourado, tem essas bolinhas, é aquela peça que é assim muito, muito, muito confortável Eu amo sapato baixinho confortável E aí pensei, vou mudar todo o meu look para usá-la, por que não? E aí saiu isso aqui, ó, gente, coloquei uma calça jeans mais curtinha Porque a calça que eu tava era uma calça que ela ficava um pouquinho mais longa Então não dava tanto destaque pra o sapato Coloquei essa camisa aqui também, que inclusive é nova, ela é da C&A E eu amo esse tom, gente Percebam que ela é uma camisa, gente, com esse modelo grandão mesmo, tá? Ela é oversized Dobrei um pouquinho as manguinhas Fiz aqui um mix de colares, ó, coloquei prata com dourado Eles até meio que ficam juntos assim, né? Nem parece que eu tô com dois às vezes Mas coloquei aqui prata com dourado, brinquinho de pérola Esse bracelete aqui também, ó, que ele é prata com dourado É da Renner Bolsinha metalizada, né? Pra fechar o look E uma calça jeans, né? Que ela é uma mam jeans, então ela é um pouquinho mais justinha Tem elastano E é isso, esse é o meu look de hoje Espero que vocês gostem Mas no final das contas eu achei que ficou muito melhor do que o look que eu queria sair, gente A única coisa ruim dessa blusa aqui, gente É que, assim, é tricoline Tricoline é um negócio que, assim, se acabou de passar, ela já tá amassada É impressionante Mas vou tentar não me importar com isso E é... e vamos seguir Esse é o look E pronto É isso aí, gente Até amanhã E vamos para o look de hoje Hoje estou saindo assim, gente Bem basiquinha Mas eu acho que eu tô um básico, assim, mais arrumada, sabe? Passando um ar até mais elegante ainda que eu esteja de rasteirinha Eu coloquei essa blusa aqui, né? Uma camisa de manga curta, listradinha, azul e branca, que é da C&A Gente, ela é linda Ela chegou... tem uma semana Já usei ela duas vezes essa semana Porque, assim, ela combina com tudo e é muito fresca pra dias quentes O tecido dela, ó, é bem levinho, ó Bem soltinho E ainda comprei tamanho M pra ela ficar ainda mais soltinha Então, assim, casou muito bem com os dias quentes que estão fazendo aqui no Rio E aí, a calça, eu coloquei essa daqui que é da Renner Ela é uma calça alfaiataria Ela tem cintura alta Ela vem com esse cintinho aqui também Que tem esse detalhe dourado Que eu achei super bonito também Acho que também traz um toque mais arrumado E mais elegante, né? Pra um look E o legal é que o cinto você pode tirar Caso você não goste de usar com cinto Caso você queira usar com acessórios prata Não queira dourado, não queira nada de corrente Aí dá pra tirar também o cinto, tá? Mas essa calça também veste muito bem Ela tem bolsinhos É uma calça muito clássica, sabe? Que ela peça versátil pra você ter no armário E nos pés eu coloquei rasteirinha, né? Já tinha falado Essa aqui é da Renner E ela tem esse detalhe dourado De... Uma dedeira, né? Que chama E fica super bonito Que eu acho que, né? É uma rasteirinha Mas também traz um toque mais diferente E ela é nesse marrom bem escuro E tem esse detalhe cruzado no peito do pé Achei ela muito bonita, gente Ela é muito confortável também E bolsa eu coloquei essa daqui Que é da Renner também Ela é uma bolsa que é um tom diferente, né? Da sandália Mas ok Eu não me importo muito com isso E cabelo, gente Ó, não sei se vocês vão conseguir ver Hoje eu tô saindo com meu cabelo bem encaixadão, sabe? Com bastante volume Quis trazer essa vibe hoje Porque assim, o cabelo cacheado Ondulado, gente É assim Tem dias que você acorda e o cabelo tá maravilhoso E tem dias que não tem nada que dê jeito Aí eu tenho que escovar Hoje foi um dia que eu acordei E assim, deu tudo certo Ele tá bonito Tá com volume bacana Então aí vou sair com ele assim mesmo Mas é isso, ó Esse é o meu look de hoje E a gente se vê amanhã Já estamos nós para mais um dia de look E hoje eu vou sair assim, gente Toda no All Jeans Um pouco por falta de criatividade Confesso Eu queria alguma coisa prática Aí pensei em algum vestido Não me veio nenhum vestido na cabeça Talvez não estivesse muito a fim de usar vestido hoje Aí lembrei dessa blusa jeans aqui Da C&A Que eu ainda não tinha usado E é muito versátil Eu falei Quer saber? Vou colocar jeans com jeans Que aí vai ficar conjuntinho Não vai ter erro Eu vou estar com um look assim Mais fashion Talvez, né? E aí coloquei com essa calça aqui Que ela também é da C&A Inclusive eu nem sei ainda se ela tem coleção Mas se tiver eu deixo o link pra vocês E acessórios eu coloquei acessórios pretos Que aí jeans com preto também é outra combinação que eu gosto muito Rasteirinha porque vou andar Então preciso de algo bem confortável E é isso, gente Esse é o nosso look de hoje Aí o cabelo hoje eu prendi, né? Porque ontem ele tava bem bonito Hoje ele já estava Sabe aquela coisa? O cabelo ondulado Tipo, num dia ele está lindo No outro dia você pode ter certeza que ele não vai estar E às vezes tem aquela coisa de Ah, do nada ele tá bonito Mas hoje não foi o caso Então é isso Cabelinho preso, coquinho Aí coloquei acessórios prata também Acho que combina bem com jeans Até porque os botões são prata Não que isso seja uma regra, né? Mas aí hoje eu quis usar E a corrente da bolsa também, ó É prata Então eu falei Ah, vou com um brinquinho prata hoje E é isso, gente Esse é o meu look de hoje Todo jeans, né? E essa combinação de dois tons de jeans E até amanhã Look de hoje bem basiquinho Sem grandes inspirações Sem grandes segredos de moda Segredos fashion Porque hoje eu estou, gente Cansada Aí eu falei Cara, eu vou no básico Vai ser uma camisa Um jeans Um sapato baixinho, confortável E aí coloquei essa bolsa aqui cinza Pra combinar Ela é um cinza bem escuro, né? Até confunde um pouco com preto Mas no geral, assim Um look que não tem muito erro, gente Não tem muito o que pensar Sempre vai dar certo A sapatilha eu acho que é o ponto mais diferente do look Ela é da Ana Capri Eu comprei no site da Zezemol E ela, acho que traz esse toque, assim Um pouquinho mais diferente Mas no geral, uma calça jeans Que é uma calça que eu até usei esses dias Essa camisa aqui listrada rosinha Que é da Riachuelo Mas eu acredito, gente Que não tenha mais E assim, eu amo essa camisa Acho que ela é da coleção de verão Do ano passado E ela tem esse tom rosinha listradinho Ela é tão fofa, sabe? Ela não tem uma modelagem, assim, muito grandona Então quando eu quero usar uma coisa, assim Mais sequinha Que não fique com tanto volume Eu gosto muito dela E é isso Jeans clarinho Pra combinar E esse é o meu look de hoje, gente E o cabelo preso também Porque não lavei o cabelo ontem, né? Aí hoje eu prendo Quando chegar em casa mais tarde Aí eu lavo ele E é isso, gente Um lookinho basiquinho Para o dia de hoje Mais um dia de look do dia E hoje, gente Eu tô saindo assim, ó Eu coloquei uma rasteirinha Essa rasteirinha que eu até já usei essa semana, né? Se eu não me engano Eu tô usando bastante ela Essa saia acetinada Da C&A Uma saia evazê Nesse acetinado lindíssimo Aí coloquei este body marrom Que é um body bem basiquinho Inclusive ele tem preto Tem branco e tem marrom Assim, são cores básicas e neutras Para fazer várias combinações Aí hoje, como tá meio friozinho Eu joguei essa jaquetinha por cima, gente Porque aí me dá uma protegida Acho que dá um toque mais fashion também Porque eu acho que só o body E a saia Talvez estivesse muito básico Ou não, né? Acho que também ficaria legal Mas de repente fica um dia quente Aí preferi colocar a jaqueta Essa jaqueta é da C&A também Acho que esse look todo hoje é da C&A Exceto a bolsa E a sandália Que são da Renner, gente Essa rasteirinha Ela é tão confortável, gente E assim É um detalhe que faz Assim, às vezes Pouca diferença Mais essa dedeira dourada, gente É uma besteirinha Que eu acho que dá um toque Tão especial Tão diferente, sabe? Eu amo andar E ver esse brilhinho Assim, na sandália E a bolsa Eu coloquei essa daqui De franjas E é isto Temos o look A bolsinha marrom Combinando com a sandália E este é o meu look de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Basiquinho aí Com toque da jaqueta E da sandália E bolsa, né? A bolsa mais diferentona Coloquei acessórios dourados E é isto Até amanhã E pro look de hoje Eu tô bem basiquinha Gente, jeans E uma blusa branca Só que uma blusa branca Que não é muito básica, né? Ó, esse é o resultado do look Optei, assim Por uma coisa bem neutrinha Não tava afim de cor Ou de muita coisa Acho que essa blusa Ela também deu o toque Que o look precisava Pra não ficar tão básico, né? Porque ela tem Esses babados, né? Tem a florzinha Essa forma de amarração dela Aqui no pescoço Também é diferente Então fica com um pouco mais de volume E a calça Eu optei por um jeans mais clarinho Nos pés Essa rasteira aqui Da Anacapri Que eu amo, né? Eu tô usando demais Agora no verão, gente Achei um ótimo investimento Que ela combina com um monte de coisa E não fica aquela rasteirinha Sem graça, sabe? Aquela rasteirinha Sempre com a mesma cara E de bolsa Eu coloquei Essa daqui Que é da Zara Também bem antiguinha já E esse é o resultado final do look Gente, tudo bem clean, né? Com jeans, né? Ao mesmo tempo que tá despojado Tá um look também Que tá com um toque mais diferente E eu adorei essa composição Vou deixar o link da blusa Pra vocês e da rasteira Porque essa calça aqui, gente Ela já é uma calça mais antiguinha da Renner Já não tem mais Mas assim, se você pegar um jeans claro Também vai dar muito certo E eu ia colocar, ó Com aquela sapatilha Que tá ali hoje Vermelha Só que aí eu Sei lá Não quis dar esse toque de cor Quis ficar assim Mais neutrinha mesmo E é isso, gente Esse é o nosso look de hoje E partiu o trabalho Bom dia, amigas Tudo bem? Hoje estamos aqui Oito da manhã Quase oito da manhã Eu tenho um evento hoje Cedinho Com a Renner na praia E esse é o look Que eu escolhi pra hoje, gente Esse vestido, né? Que obviamente é da Renner Achei que ele tem muito essa vibe Assim, como é um evento De inauguração de loja Eu acho que, né? Você tem que estar arrumada Mas nada Tem que ter uma vibe pra Eu já esse vestido muito a cara Porque ele é levinho Soltinho Estampado E tem babados, né? Tem um pouquinho de volume E aí, pra combinar Eu escolhi essa clutch aqui Em palha Ela já é bem antiguinha, gente E ela é da Riachuelo Não é nem da Renner Então, assim A única coisa que tem Nesse look aqui da Renner É o vestido E nos pés Vou com a minha rasteirinha de flor Que eu sempre uso E amo Acho que ela também tem Essa pegada aí De ser verão, né? Tem a ver com praia E é isso Tô toda floral Sapato de flor Vestido floral Ah, e o brinco também, ó O brinco eu também escolhi Esse daqui de flor Que é da Renner Cabelo presinho Porque essa hora da manhã Não deu tempo de fazer muita coisa Maquiagem basiquinha E aí é isso Esse é o meu look de hoje Para evento Com a Renner E aí eu vou colocar uma foto Aqui do lado De como que ficou O meu look na praia Tá? Pra vocês verem E é isso Bora lá E pro look de hoje Temos este conjunto aqui Maravilhoso da Renner Inclusive Eu tô indo pra mais um dia De evento na Renner Inauguração de uma loja Aqui no Rio Uma mega loja A maior loja do Brasil Se eu não me engano A loja do Barra Shopping Aqui no Rio E esse foi o look Que eu escolhi, gente Rio tá bem quente Ontem o evento foi na praia, né? Eu fiquei até com marquinha Aqui do vestido Não sei se vocês vão conseguir ver Mas isso aqui, gente Ficou tudo vermelho E aí hoje Como é no shopping Tá calor Mas, né? Você consegue usar um look fresquinho Então Este daqui foi o escolhido, gente Ele é da coleção nova da Renner Se eu não me engano Ele é da Marfino Aí coloquei com essa sandália aqui, ó É uma papete Com esse acabamento de palha Eu acho que combinou super, assim Com o estilo de look, né? Mas verão Essa daqui eu ainda nem fechei Porque como eu vou dirigir Eu vou tirar isso aqui tudo, né? Eu não consigo dirigir Com nenhum tipo de sapato Só tênis Aí é isso, gente Esse é o meu look de hoje Último lookinho da semana Espero que vocês tenham gostado Aí aqui eu coloquei Acessórios dourados também, ó Coloquei esse brinco Que é uma moedinha Um colar fininho Esse bracelete aqui Que ele é prata e dourado Mas o dourado acaba prevalecendo Ele é da Renner também E é isso, gente Finalizamos mais uma semana de look Aí na correria Mas bem finalizada E é isso Vou deixar o link de tudo Na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem Deixem nos comentários E a gente se vê No próximo look No próximo vídeo de looks da semana, né? E é isso Obrigada Um beijo Tchau, tchau Tchau